CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Muito bom dia, são oito horas e trinta e um minutos agora, hoje é quinta-feira, dia vinte e cinco de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E prefeitura de Pioíra, inaugurar casa de apoio em Passos. Jovem morre em córrego fundo, após levar facada. Essas e outras notícias, você confere agora no Jornal da Onda. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet, ou pela sintonia, cem vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, as notícias de bom dia Jonathan, bom dia Edgar, bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Edgar. Oi Jonathan, bom dia pra você, bom dia Roseli, bom dia a todos que nos acompanham agora no Jornal da Onda, oito horas trinta e dois minutos. Abrimos esta edição do Jornal da Onda falando sobre previdência privada. E você sabe o que é uma previdência privada e suas vantagens? É isso que vamos falar agora com o diretor de negócios do Cicobi Crede Alto, Danilo Pereira Brito. Bom dia Danilo, seja bem-vindo ao Jornal da Onda, um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação pra gente tá aqui hoje, falar um pouquinho sobre previdência, sobre como que tá a situação do país e a o nosso intuito aqui é conscientizar nossos associados e não associados também da importância de se proteger em relação ao futuro. Certo, Danilo, o que é previdência privada e quais as suas vantagens na atual conjuntura econômica e social do país? Bom, a previdência privada ela surgiu até por meio de incentivos do próprio governo, devido a incapacidade do governo fazer gestão da previdência social, né? A gente tem aí um déficit de cento e noventa e dois bilhões de reais na previdência e o governo precisa criar mecanismo pra incentivar a população se autoproteger, né? Em relação ao futuro. Então a previdência privada ela surgiu com o intuito de você se programar pra lá no futuro você depender cada vez menos do governo, né? A gente tem um cenário aí hoje de a população vivendo mais do que o comum, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante nos últimos anos e como é que funciona o regime de previdência hoje do INSS, por exemplo? É o chamado regime de repartição onde você tem os atuais trabalhadores pagando pelos atuais aposentados e até por enquanto a conta tá entre aspas tranquilo, né? Porque se recolhe um valor e se paga mais, né? Tá tendo um déficit aí, então o governo sabe que esse déficit vai aumentar ao longo dos anos devido a questão de aumento da expectativa de vida e também a diminuição da fecundidade, né? Então tem menos pessoas nascendo, então vai ter menos pessoas contribuindo para o estado e menos pessoas e mais pessoas na verdade recebendo renda. Então há uma necessidade do governo também fazer uma reforma da previdência e qualquer governo que assumir agora daqui pra frente tem que se preocupar com esse tema porque senão a gente vai trabalhar só pra poder pagar o estado a previdência, não vai ter dinheiro pra educação, pra saúde, pra segurança, só pra poder pagar o salário nosso. Tá certo, Danilo, qual que é o valor mínimo que se pode iniciar uma previdência privada? Tem alguma idade mínima também pra começar a pagar uma previdência privada? Excelente pergunta, o valor mínimo eu não gosto de falar não porque depende de cada pessoa, né? A pergunta é qual o valor que você quer ter de renda no futuro? A partir daí a gente faz um planejamento de qual o valor ideal pra você poupar hoje pra no futuro você sofrer. Então o valor mínimo é sei lá cem reais, mas se você tem uma renda vamos supor uma renda de três mil, cem reais não vai te atender no futuro. Então é necessário você fazer uma entrevista com a gente, a gente conversar um pouquinho pra você ter um de fato uma uma consultoria aí financeira pra longo prazo. Tá, por exemplo, eu eu tenho meu filho lá com oito anos, se eu que já quiser fazer uma previdência pra ele alguma coisa, já posso fazer, já pode garantir o futuro dele em relação a isso? Excelente pergunta. A minha filha com três dias de vida já tem previdência, já tinha previdência. Hoje ela tá com três anos. É a Isabelle, por exemplo, eu pago a previdência pra ela pra quando chegar na época da faculdade dela eu ter uma renda extra pra poder custear as despesas da faculdade. Caso eu não utilize esse recurso, ela pode, por exemplo, continuar pagando a previdência. Então pra você ter noção, a gente fez uma simulação até em Pimenta Ontem de Ontem, é contribuindo cinquenta reais pra uma criança de um ano, em sessenta anos vai quase um milhão de reais se você contribuir apenas cinquenta reais, porque você tem o tempo todo à sua disposição, isso aí consegue ter uma rentabilidade muito maior e um saldo acumulado maior. Então seu filho de oito anos, acho que já já tá na hora. Tá na hora, né? Colocar pra ele a previdência, sim. Tá certo. Danilo, outras dúvidas podem ser esclarecidas hoje no encontro que será realizado logo mais sete horas da noite, né? Sete e meia. Sete e meia. É ali no no Cicobi Crede Alto intitulada a semana da previdência promovida pelo Cicobi Crede Alto. Este evento é aberto ao público em geral, Danilo? Sim, está aberto a associados e não associados da cooperativa. É a gente gostaria que tivesse a presença assim de pessoas que já tem previdência e quem não tem também, porque é o momento da gente olhar pra para as pessoas e tirar as dúvidas, né? As pessoas não se preocupam de fato em poupar recursos, né? Não se preocupa com o futuro. E quando você olha hoje a realidade do governo, por exemplo, do que se arrecada, sessenta e três por cento é pago em um salário. Então, os atuais aposentados recebem até um salário em uma margem de sessenta e três por cento aí dos atuais aposentados. Então, a previdência complementar é um assunto sério, um assunto que tem que ser tratado desde a escola mesmo e hoje a gente tá lá à disposição pra poder conversar sobre esse tema. Certo, Danilo, se se a pessoa tem uma previdência já privada, se ela quiser reajustar esse valor durante o percurso aí, é normal, ela pode fazer isso? Pode e deve, porque quando você contrata uma previdência, geralmente as pessoas no início da vida, por exemplo, laborativa, tem uma renda menor, né? Tá começando o trabalho e ela começa poupando um pouco. À medida que ela vai crescendo na empresa, desenvolvendo também a carreira e começa a ter um salário maior, se ela não corrigir o que ela contribui, lá na frente o padrão de vida dela, não vai ser mantido com a previdência privada, não. Então, é preciso que você faça as correções ao longo do tempo, sim. Certo, e aqui a questão de contribuição, tem um tempo mínimo pra isso, ou eu posso contribuir até quando eu quiser, como que é isso? Perfeito, as contribuições pra se aposentar na na previdência do Cicobi, a previdência fechada, a idade mínima é cinquenta anos, mas nada impede você continuar eh se programando há mais tempo, né? Cinquenta anos as pessoas ainda tão jovens, né? As pessoas estão muito jovens com cinquenta anos, mas a idade mínima pra aposentadoria é cinquenta anos, então você pode contribuir quinze, vinte, trinta, quarenta anos, quanto mais tempo você contribuir melhor é. Tá certo, Danilo, foram algumas perguntas pra chamar a atenção do nosso ouvinte em relação ao que você vai esclarecer com mais propriedade, com mais tempo, logo mais à noite, ali no Cicobi Crédito de Alto, na Matriz, aqui na rua Grijalva Soares Terra, então fica o convite pra que todos compareçam lá e tirem essas dúvidas e se programem para o futuro. Perfeito. Tá? Eu agradeço a disponibilidade aqui e reitero o convite a todos os ouvintes aqui da nossa rádio. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia pra você. Bom dia Paloma também que tá acompanhando. Oito horas trinta e oito minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para a frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Agora são oito horas e quarenta minutos. A Prefeitura de Piuí inaugura na próxima segunda-feira, dia vinte e nove, a Casa de Apoio Carlos Roberto da Silva, Carlos Preto, na cidade de Passos. A Casa de Apoio é o local de acolhimento de pacientes e acompanhantes piuienses que vão a Passos fazer tratamento de saúde. O evento acontecerá às nove horas da manhã, na rua Saldanha da Gama, número duzentos e dez, no bairro Santa Casa. O prefeito Deco comentou sobre a inauguração deste espaço dedicado aos pacientes e acompanhantes piuienses. Vamos ouvir. Prefeito Deco, eu gostaria que só nos falasse um pouquinho sobre essa casa de apoio que será inaugurada em Passos, com nome do Carlos, Carlos Preto, aqui de Piuí, que será inaugurada então no dia vinte e nove. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da cem ponto três. Então, Roseli, dia vinte e nove agora, nós vamos inaugurar, né, a Casa de Apoio aos pacientes que faz tratamento na cidade de Passos. Nós já inauguramos um em dois mil e quatro, lá em Belo Horizonte, né, também no mesmo sentido, que é acolher as pessoas que fazem o tratamento fora do nosso domicílio, né? E a gente, né, sensibilizado, né, com a precariedade da, 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 do pessoal que faz tratamento fora, até por causa de, de espera, né? É, é, às vezes fica esperando na porta de hospital, fica esperando em barzinho, né? E é um compromisso nosso de campanha também, que a gente fez uma, uma, é, no nosso programa de governo, né, de instalar também uma casa de apoio na cidade de Passos, porque nós temos bastante, é, é, paciente que faz tratamento lá. Então, agora surgiu, né, esse, esse, esse momento da, já tá funcionando desde o início do ano, mas agora que nós podemos fazer essa inauguração, né, e, e resolvemos também dar o nome nessa casa de apoio, né, de Carlos Roberto da Silva, né, o nosso Carlos Preto, músico, né, que ele foi o, o, o primeira pessoa em Pioí a fazer tratamento de hemodiase, eh, fora do nosso domicílio. E ele fez isso por mais de vinte anos, né, e eu conversava muito com ele e ele nos reclamava da precariedade que era, nem tinha transporte na época, né, era ônibus mesmo, ele ia, ônibus de carreira, né, e hoje, graças a evoluções aí, nós estamos bastante, né, eh, eh, adiantado nesse sentido, dando o conforto necessário para os nossos pacientes. Então, essa casa de apoio é mais um conforto, nós queremos oferecer para os pinguenses que faz tratamento fora do domicílio. E no momento agora é a casa de apoio de Passos. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas, quarenta e três minutos. O prefeito Deco de Melo decretou o ponto facultativo nos órgãos integrantes da administração direta e indireta do município. Amanhã, dia vinte e seis de outubro, não haverá expediente em virtude do dia do servidor público, que é comemorado no dia vinte e oito de outubro. Oito e quarenta e três agora. No Jornal da Onda, notícias regionais. Um jovem de vinte e um anos morreu ontem, morreu na terça-feira, dia vinte e três, após ser atingido por golpes de faca durante uma briga numa praça na cidade de Córrego Fundo. A polícia recebeu a informação de que ocorreu uma briga envolvendo várias pessoas. O suspeito é um adolescente de dezoito anos. Ele desferiu um golpe de faca no jovem. A vítima tentou fugir, mas foi perseguida pelo autor e no momento em que caiu no chão devido ao ferimento sofrido, o autor desferiu outra facada e fugiu logo em seguida tomando o rumo ignorado. O jovem deu entrada no pronto-socorro com duas perfurações na região peitoral. Ele chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Os formiguenses estão com sorte, Roseli e Jonathan. Um mês após uma aposta feita na cidade ter faturado o prêmio máximo da Loto Fácil, outra aposta acertou as quinze dezenas e um ganhador faturou oitenta e dois mil reais. Olha, que bom, né? Que bom, né? Que bom, né, Jonathan? É bom demais, velho. Outras vinte e duas apostas também faturaram o prêmio, sendo duas de Minas, três da Bahia, uma de Goiás, uma de Pernambuco, uma do Paraná, quatro de Santa Catarina, uma de Sergipe, nove de São Paulo. É, os meninos estão com sorte. Tá certo, oito horas quarenta e cinco minutos. Vamos agora para a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Muito bem, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário. No oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, a bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e cinquenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e três. O feijão carioquim é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e nove e noventa e um. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e dois reais. As informações são do site AgroLink. Oito horas quarenta e seis minutos. Crise fiscal de Minas Gerais afeta os municípios. O caos financeiro que assola Minas Gerais parece estar longe de um fim. A Associação Mineira dos Municípios, a AMM, estima que noventa por cento das prefeituras do estado vão fechar o ano no vermelho. O levantamento foi divulgado na última segunda-feira. De acordo com Juvan Lacerda do MDB, presidente da AMM e prefeito de Moema, Cidade do Centro-Oeste Mineiro, a principal causa desse índice é a dívida do estado com os municípios, que já chega a nove vírgula quatro bilhões de reais. Ele também revelou que após o primeiro turno das eleições, que deixou Fernando Pimentel do PT fora da corrida, o problema se agravou. Assim, a previsão para o fim do ano torna-se ainda mais nebulosa, uma vez que os gastos da gestão municipal aumentam devido principalmente ao depósito do décimo terceiro salário. A atual conjuntura também gera incertezas em Adeberto José de Mello, do MDB, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a MEG. Para ele, que além de comandar a entidade, é prefeito de Pioí, a situação dificilmente será resolvida. O Estado nos deve, mas também não tem dinheiro. Deco, como é mais conhecido, acredita que os gestores precisam tentar se adequar a essa realidade. Infelizmente, é muito complicado. Aqui na nossa região, muitos municípios estão enfrentando dificuldades. Eu mesmo ainda não tenho uma previsão de como conseguiremos pagar o décimo terceiro salário em Pioí, disse. Ele afirmou que o Estado está tentando conseguir verbas por meio de securitização, o que possibilitaria o pagamento do valor devido às prefeituras. Essa é a única forma que eu enxergo para a resolução parcial desse problema. Entretanto, o gestor acredita que, numa visão mais ampla, é necessário que o governo estadual realize corte de gastos, senão, problemas dessa natureza ocorrerão com frequência. Oito horas, quarenta e oito minutos. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai. Na frente. Oito horas quarenta e nove minutos. Vamos falar de eleições, vamos falar do candidato ao governo de São Paulo, João Dória. É montagem, o vídeo que mostra o candidato a governador em São Paulo, João Dória, do PSDB, em uma orgia com cinco mulheres. Pelo menos este. Esse é o resultado de uma análise realizada pela perita criminal e advogada Roseli Soglio. De acordo com o laudo produzido a pedido da revista Veja São Paulo, as imagens foram manipuladas digitalmente para inserir o rosto do político sobre o de outro homem que participou das gravações. Alguns pontos importantes foram ressaltados pela perita que classificou o vídeo como intencionalmente preparado para a mudança e divulgação. Segundo Roseli, que utilizou um software forense canadense para análise. A imagem contínua do rosto de Dória, a iluminação do cenário, marcas digitais de cortes e manipulação de cenas, deixam claro o resultado apontado. A advogada e perita criminal atuou em casos de grande repercussão nos últimos anos, como os de Isabelle Nardoni, menina morta pelo pai e a madrasta, Elise Matsunaga, que esquartejou o marido e Marcelo Pesseguini, menino que teria matado os pais policiais e outros familiares. Agora são oito horas e cinquenta minutos, vamos para a previsão do tempo, para Piuí e região. Eleições dois mil e dezoito, na cobertura da Onda Oeste FM, você sai na frente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, vinte e cinco, a previsão para Piuí e região é de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre dezessete e vinte e três graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta e sete a noventa e sete por cento. As informações são do site Climatempo. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Onda Oeste. Hashtag vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e dois minutos. É, e o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o juiz eleitoral, doutor César Iotti, para falar mais uma vez sobre as eleições. Será segundo turno no domingo vinte e oito e amanhã, então, será voltado aí o jornal para as eleições. É, é, a gente deixa aqui a a o espaço aberto para que se algum ouvinte você tiver alguma dúvida sobre as eleições, sobre o pleito aí, sobre como votar, sobre alguma dúvida de urna eletrônica, fica à vontade. Amanhã os responsáveis pela justiça eleitoral aqui da comarca estarão aqui no nosso jornal e o momento é propício pra isso, né? Fique à vontade pra mandar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp nove 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 oito dezesseis dez zero três nove nove oito dezesseis dez zero três. Lembrando que hoje, né, Edgar, eh nós tivemos um problema aí na internet, então tá transmitindo ao vivo pela pela pelas nossas plataformas, mas mais tarde voltamos, né? Isso, nós estamos com a estabilidade na internet aqui do provedor das simples e as pessoas que têm o hábito de acompanhar o jornal pela pela pelo Facebook, pelo nosso site, hoje infelizmente não tivemos esse prazer, né, de ter essa companhia de vocês, mas tudo bem, a gente espera restabelecer esse sinal logo pra que amanhã possamos fazer normalmente a nossa transmissão. Bom dia Jonathan, bom dia Edgar, bom dia a todos e até amanhã. Bom dia Roseli, bom dia Edgar e só ressaltando sobre as eleições Edgar, nós vamos fazer uma cobertura inédita, novamente, trazendo informações no domingo, né? E estaremos de plantão toda a equipe de jornalismo trazendo direto das escolas, dos colégios eleitorais, informações, já é importante que você tocou nesse assunto antes da gente encerrar, é por exemplo, se domingo, durante o período da da eleição, né? Durante todo o domingo de entre oito e cinco horas da tarde, você cidadão pioinha, se eleitor, se você é ver alguma situação, seja um ouvinte repórter, encaminha, olha, tá acontecendo isso em tal escola, uma urna não funcionou, ou pessoas tiveram dificuldade pra votar e não foram, foram auxiliadas, alguma coisa nesse sentido, né? Nos informe, seja um ouvinte repórter aí do Jornal da Onda, pra gente passar as informações corretas aos nossos ouvintes. Isso mesmo, o telefone, o WhatsApp é o nove nove oito dezesseis dez zero três. É isso, desde já até amanhã, né? Bom dia pra você, Jonathan, bom dia Roseli, bom dia a todos e vamos aqui parafrasear, Bob Marley, mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Boa quinta-feira a todos, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Olá. Na Onda Oeste FM, você tem de segunda a sexta, o programa Alô, bom dia. Sempre de cinco às oito e meia da manhã. Muita diversão e a sua participação. É muito bom amanhecer juntinhos, aqui com você no Alô, bom dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste.